Nós temos blinds, tudo o que é com o window coverings, tanto para o padrão como para o fogo. Nós temos shutters, roloca para o hurricane, e também para proteção contra a EMRA, contra a ladronizia. Nós temos um tipo de energia alternativa para o solar. E nesse momento aqui, onde é o líder? Nós está o líder do mercado, o que traz instalacións de sistemas de solar para casa de gente. Também nós temos máquinas que fazem asfaltadas para asfaltadas. De fato, a máquina de nós, por capita, é o mais poderoso do mundo e do terreno. Nós temos um trabalho positivo. Nós temos que compreendê-la também. Nós temos que assumir que ela compreendê-la. Bom, estava a traçar, mas é uma possibilidade de existir. Se você pode fazer um projeto semelhante, há uns 10, 15, 20 projetos para repartir toda a rua. Essa é a situação mais ideal para nós chegarmos em 2020. É a meta que o governo está colocando.